Oh minha querida mãezinha, saudade, saudade, ainda recordas bem a dura realidade, saudade do tempo que passei sozinho, e agora que já sou do mesmo. Tira-me daqui, não sou quem tu pensas, já sou homem peito, a carro e fujo, sempre sem qualquer respeito, penso muitas vezes, nas coisas da vida, como gostava que fosses bem a mim. Oh minha querida mãezinha, dá cá um abraço. Ai, há quanto tempo que desejas amar-se, tenho tido sorte, talvez um pouquinho. Ai, há quanto tempo que desejas amar-se. Tira-me daqui, oh minha querida mãezinha, olha-me direito, pareces-me bem, ainda não perdeste o jeito, mas encaminhaste um rapaz trapezo, atropiaste alguém que estava no começo. Tira-me daqui, oh minha querida mãezinha, olha-me direito, pareces-me bem, ainda não perdeste Tira-me daqui, oh minha querida mãezinha, olha-me direito, pareces-me bem, ainda não perdeste